Então, boa noite, tarde, dia, logo assim, convertida, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, enfim, olá alunos, olá RT3, segundo C, hoje é o episódio final de Arkane, então chegamos em mais um fim de anime, o primeiro fim foi de entrelinhas pontilhadas, eu agradeço demais por ter me indicado, e agora chegamos no final de Arkane, que eu mesmo me indiquei na verdade, e sendo sincero, eu gostei, quer dizer, final entre aspas, né, porque ficou em aberto, já dando um baita do spoiler, ficou muita coisa em aberto, esperamos a segunda temporada ansiosamente, é isso que eu posso falar, então... Só uma antes, esqueci do microfone, vou começar de novo aqui, peraí, tava só com o microfone aqui, que só o OBS que eu tava captando, quem tava no Classe Antalvian, isso que eu tava estranhando, que eu tava com o Phil aqui, cacete, deve estar bem baixinho, deve estar bem baixinho assim, eu esqueço do Phil, ficou tudo amarrado com esse microfone, enfim, voltando aqui do início. Então, bom detalhe de dia, galera, falando do último episódio de Arkane, depois de entrelinhas pontilhadas chegamos a mais um fim de série, eu tinha dito que essa aqui eu escolhi, a Arkane eu escolhi pra ver, foi uma boa escolha, e que felizmente ou infelizmente esse fim fica em aberto, e a segunda temporada a gente fica esperando, porque acaba num ponto muito complicado. Interessantíssimo, mas complicado, assim, os arcos de personagem em Arkane são muito bons, em geral, assim, em geral são muito bons, e eu vou falar dele enquanto eu reviso o episódio aqui com vocês, tá? Vou cortar a webcam e compartilhar a tela e dar uma variada, variada é... pode dizer assim, vamos interagir com a tela do episódio, tá? Nem sei que estou falando as coisas direito, coisa com coisa, tá? Difícil hoje. Tá com a legenda já, né? Tá. Então, bora lá, então. Nesse último episódio a gente tem o Jace lamentando, chorando as pitangas, todo traumatizado porque ele matou um menino. Eu concordo com ele, foi um porra que ele fez. O Jace tá peso na consciência, um menininho traumatizado. Só que, a Vi... Meu, você não sabe o que é periferia, morre essa aí um por dia, cara. É normal morrer, cara. Vamos ter que terminar que a gente começou. O circo tá livre ainda. A Vi toda meio porra louca, enquanto o Jace todo... Meu Deus, matei o menino. Ele, não, não vou matar mais ninguém, não vou ver mais ninguém, não quero mais essa guerra, eu quero paz. Eu percebi o quão destrutível é o meu poder, o quanto eu posso fazer mal pra esse lugar, o quanto eu posso ser um genocida. Ele percebe isso? Ele pode ser um genocida? Através da violência, ele vai conquistar apenas mortes e sangue, e uma guerra sem fim. Ele fica todo meio assim, que diabos eu tô fazendo aqui? Ele matou o moleque. Então, tá totalmente correto o que ele tá pensando. Já a Vi, mano, a Vi tá puta pra caramba, e fala, não, cara, a vida é assim mesmo, cara, a pessoa morre, velho. Só mais um, mano. Só mais um. Ah, não, tô envolvido, não sei o que lá, não posso fazer isso. Daí ele fica quase, ele passa na mão com a Vi. Bem, então, você sabe que tem centenas de outros que morreram também? É o argumento mais imbecil ever, mas enfim. Ah, não, esse não é o único que morreu. Outros infinitos morrem também, mas na mão do Silco. E não justifica o cara ter matado o pirralho, tá? Então, a Vi tem um argumento que eu não concordo. Argumento bem arrogante, bem lazarento, bem inconsequente, bem ingênuo, se eu quiser assim. E ela meio que fala, eu não vou parar. Tá vendo essas luvas que eu ganhei de você, que é tecnologia da Hextech, tem as bolinhas mágicas aqui? É meu. Beleza? Essa luvazinha aqui é meu. É o Jason, martelo de guerra. Vale a pena sair na mão com ela? Não vale a pena sair na mão com ela? Eu suponho que ele ia perder feio pra ela, tá? Eu acho que ele ia perder feio. Na pancada ele não ganha não. Mas, ela fala, me mata então, seu bosta. Quase isso que ele fala. Ele fala, ele fala e pensa. Não. Deixa que eu acerto. Então eu concordo com o Jason, que eu tô do lado dele, cara. Eu tô do lado dele nessa cena, que eu acho que habita muito o sangue no zóio. E ele tá mais, assim, consequente, consciente, mano. Ele matou o moleque, velho. Bom, é um efeito colateral, né? Um dano colateral, mas, cara, ele matou o moleque, mano. Entendeu? O moleque era criança, cara. Não é assim, não vou fazer guerra por guerra, não. Ele tem um coração um pouco mais bondoso. A Vi já é traumatizada, já tá calejada. Pra ela, uma pilha de corpos não é tão importante, aparentemente. Então ela já entende o consequência. Daí ela quebra isso aqui na porrada. É a... A, digamos, usina. Aquela droga lá que é a cintila, né? A usina de cintila. Uma das várias, né? Tem várias. Essa é uma delas. Berturinha, 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 Berturinha linda. A musiquinha do Imagine Dragons. Bacaninha também. Aí temos aqui interessante essa discussão aqui, mano. É o nosso querido líder, o Silco, e a sua braço direito. Geralmente braço esquerdo, né? Porque é de metal o braço dela. Braço esquerdo, né? Pra dizer assim. E aí ela fica conversando. Será que a gente vai aguentar o tranco? Porque os caras macetaram a gente, né, mano? Vieram arrebentando. Não, a gente suborna outro pra ter paz de novo. Porque mataram o policial que era amiguinho dele, né? O policial corrupto lá. Amiguinho chantageado dele. Aí o que a gente vai fazer, mano? A gente não vai aguentar o lado alto nesse tipo de violência, não, cara. A gente não aguenta, mano. Você sabe que vai ser complicado. Mas a gente suborna outro, resolve o problema, blá, blá, blá. Só que daí tem essa moça aqui que é uma das conselheiras do submundo. Esse moleque era filho dela. E aí tem o conflito. O que é mais importante pra você, Silco? O submundo, a periferia, a de Piltover, aqui, né? Onde a gente mora. Ou a Jinx? Que é a sua filha adotiva. Qual é a mais importante pra você? Esse debate é incrível. Eu acho essa resposta dele de esse arco do Silco é fenomenal, cara. O arco dele. Descobrir qual é a coisa mais importante na vida dele. É lindo. É lindo, é lindo. É lindo dele. Muito lindo. Muito legal mesmo. A coisa mais legal desse anime é o arco duplo dos irmãos. Eu acho que foi o arco mais legal de todos. Que foi o Vendor, o Vendor e agora o Silco. Foi o arco dos dois. É que dá um começo e um fim, sabe? Ele estabelece uma premissa e a conclusão. E o Silco é a conclusão. Eu acho ótimo o que fizeram. Eu adorei o que fizeram. Sim, achei uma sacada de roteiro muito bem feita e gostei mesmo, assim. Gostei demais do que eles fizeram com o Silco. Mas o Silco tá nesse dilema. Vai cuidar da Jinx? Ou a Jinx vai cuidar disso? E a Jinx quando cuida das coisas sabe o que acontece, né? A Jinx mata policial, rouba coisas, faz destruição, vamos explodir coisas. A Jinx é incontrolável. A Jinx é simplesmente incontrolável. E aí tem o queixinho de ouro, né? Queixinho de ouro que eu não sei o nome. Esses conflitos pessoais e tal. Eu não lembro direito do roteiro e tal, mas ele tá aqui dando um suporte, cara. Acabou de perder o filho, mano. Larga a mão de ter conflitos pessoais, a gente tá trabalhando pela comunidade, velho. Comunidade, tudo bem. Sacrifício pela causa, mas calma aí, calma aí. Vamos sacrificar a Jinx também, né? Cadê a Jinx? Cadê a Jinx? Cadê a Jinx? Aí ninguém sabe onde tá a Jinx, né? A Jinx reviveu do mundo dos mortos. E já volto pra saga do Alex aqui. Alex? É Alex? Não lembro. A Jinx, nesse momento aqui, tá meio zumbi, né? Lembra que ela sequestrou, entre aspas, abduziu depois de ter revivido a mocinha lá, que eu esqueço o nome agora? Cara, pra nome, eu sou muito fraco. É, teu nome bonito. Ash, Nenashley. A Caitlin? A Caitlin? A Caitlin, esse nome é bacana, eu gosto desse nome, esse nome é bonito. Então, aí no último momento do último episódio, no episódio 8, a Jinx tava meio que assediando sexualmente a Caitlin, tá ligado? Pegou ela num momento um pouco delicado de higiene pessoal, pode dizer assim. Mas aqui tem um Alex, acho que é Alex o nome dela, né? É Alex? Espero que seja. Esse cara aqui, que tá com o óculos na mão, tá na beira da morte, de câncer, doenças estranhas aí, devido aos vapores da periferia, lamentando que ele matou o assistente dele sem querer. E da Doka. Da Dó mesmo. Ele fracassou miseravelmente em controlar a Orbe de Alquimia, a Orbe Arcana, e o custo disso foi impagável, assim, que foi a morte do assistente dele. E aí tem as anotações do assistente dele, cartas pessoais, ela pesquisava por fora, ajudava ele. O nome dele não é Alex, não é o nome dele corre. Não é o nome dele. Mas é mó triste essa parte. Que mostra ele vendo as anotações, o diário de bordo dela e tal. Ele tudo culpado, porque a culpa é dele mesmo, ele tá fazendo experimento, né? A culpa é dela também de ter interferido, mas... Ele tá fazendo as Alquimia ali, né? Mexendo com a Cintila, barra poder alquímico, barra sei lá o quê, runa sei lá o quê, que ele fez no corpo, que eu não sei a mínima ideia. Não explicam nada dessa magia, desse domínio de oculto aqui. O Ocultismo em Arcania é zero esquerda, cara, esquece. Em Ocultismo em Arcania é um anime bem ruimzinho, porque não explica nada. É tudo nas coxas. Em Morte Teoria aqui, que é as elaborações teóricas do tiozinho barbudinho baixinho lá, ou esqueci o nome dele, e desse aqui, não sei o nome dele também, esqueci o nome dele, acho que é Alex, não tenho certeza, e do Jace, né? Então é muito triste isso, porque é muito circunstancial, é muito... Su... A palavra? Superficial. É muito superficial a magia e a parte mais hardcore do steampunk no anime. É superficial mesmo, sabe? Não tem grandes evoluções científicas, revoluções teóricas, explicações intelectuais, é um anime bem raso nisso. Eu fico um pouco irritado, porque ia ser legal se fosse um steampunk mais denso, com momentos teóricos, com fundamentações que dessem pelo menos uma tentativa de explicativa do contexto. Não, ele é um arco de personagem e história de protagonista. Ele não tem grande... Word building, pode dizer assim. Word building de Arkane é uma porcaria, mais ou menos porcaria, não funciona. Então é uma crítica minha em relação ao anime, já falando ela, entendeu? E ele sai fora, né? Não tem o que fazer. Tem que mexer com esse negócio, que ele não dá conta mais. Simplesmente ganhou a perna, um braço toco, torto, um corpo todo zoado, que não conseguiu curar, mas ele só tem a lamentar, porque ele perdeu o assistente. E a Meldrava? A Meldrava, eu lembro o nome por causa da Mel, que é a filha dela, que eu peguei o nome da congressista, finalmente eu peguei o nome da congressista, porque eu nunca lembrava o nome dela. A congressista, chamada Mel, e a sua mãe Meldrava, ou Meldrada, alguma coisa assim, Medrarda? Medrarda, acho que é Medrarda. Ela chega e fala pra Mel por que ela tá ali, em Piltover. Eu achei fenomenal, cara. Eu gostei do arco curto que é a Meldrada, a Meldrada, que a mãe da Mel tem. Esse arco dela é legal. Por que o arco dela é legal? Porque ela explica o porquê que ela voltou a pedir ajuda da filha. E ela voltou com o rabo entre as pernas pra pedir ajuda da filha. Literalmente, ela voltou com o rabo entre as pernas pra pedir ajuda pra filha. Tô falando sério. Aí tem uns, ah, você gosta do Jayce, tá, né, 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 né. Aí ela gosta do Jayce, aí não se mete com o Jayce, não sei o que lá. Mas ela chega a Mel, questiona ela, porque a Mel é esperta pra cacete. E ela manda o segurança dela pra fora. Eu vou falar a verdade pra você, mano. Aquele cara que matou teu irmão, ele é foda. O cara que matou teu irmão, ele é foda. E ele pode dar conta de mim. Eu tô com o rabo entre as pernas. Eu tô lascada. Eu pedindo, eu tô implorando ajuda pra você porque a gente tá ferrada. Eu tô enfiando você no meu conflito, na minha treta, porque a gente tá lascado. E eu achei isso ótimo. Sabe aquele esquema de eu sou a Bárbara no sentido de a... do coisa mesmo, do Conan, não. Conan o Bárbara. Eu sou a grande Bárbara, guerreira, não sei o que lá. Machona, imponente, que mata as pessoas e faz política depois, que gospe em crânio, tá ligado? É a postura da merdrada, né? Acho que é esse. E ela vem na mel, encher o saco, usar Piltover como escambo militar. Ela pediu uma aliança. Ela literalmente pediu aliança. Ela quer fazer um teste aqui e se defender junto com as forças da cidade. Ela quer proteger a mel e quer proteger Piltover. Como assim proteger Piltover? Porque ela quer engessar, engessar... Enfiar a mel, que é a filha dela, no treta dela, cara. Eu não sei se a treta dela seria expandida para Piltover, né? Porque é ela que está lascada, né? Ela ia se arrebentar com aquele inimigo que matou o filho dela e o irmão da mel, né? Eu não sei o nome. Mas ela baixa o rabo, cara, e fala, mano, estou aqui para auxiliar, estou dando aquela pompa, né, mano? Toda lascada, toda arrebentada. Não, não, é assim que funciona, não sei o que lá. Você tem que me ajudar, porque eu não sei o que lá. Eu não conseguia suportar o seu olhar de... de... Como é que é o olhar? O olhar de rebeldia, né? De rebeldia. Esse olhar que ela tem, que a mel tem, que é um olhar de... Não de cima para baixo, mas é um olhar moralista. É um tipo assim... Você é um idiota, tá ligado? Não é um olhar de arrogância, mas é... É de desprezo, sabe? Você despreza a pessoa, porque a pessoa é muito torta, muito maligna, muito sei lá o quê. Esse olhar da mel para a mãe dela é um olhar de... Desprezo mesmo. Uma espécie de... De asco. Ela tem asco e nojo da mãe. E ela não gosta do olhar da filha. Ela se sentia mal. E é esse o motivo estúpido que ela mandou a filha para a Quinto dos Infernos e exilou a filha. É um dos motivos. Ela é toda... anti-sentimento, anti-humanidade e tal, né? E ela pede para a filha ficar ao lado dela. Porque ela está literalmente no limbo, assim. Ela vai se lascar feio. E esse arco do conflito da Meldrava, Meldrada, sei lá o quê, é o próximo arco. É o arco do próximo anime. É da segunda temporada, porque não é desenvolvido aqui. E eu estou curiosíssimo para ver como é essa guerra aí, porque é uma guerra de impacto, né? Tem o Tover com as armas da Hextech, porque vai virar arma mesmo, não tem o que fazer. Se defendendo aqui, porque vai enfiar a mel no meio da roça. E eu não sei se a mel vai estar viva ou não para a segunda temporada. Tem esse detalhe também, que é importante. a mel é uma incógnita, a mel é uma completa incógnita, mas em relação a, enfim, ao arco da Meldrada, é isso, cara. E eu estou curiosíssimo. E aí o convidado do nosso querido aqui, que eu esqueci o nome, Alex, eu esqueço o nome dele, Victor. Victor, o nome dele é Victor. Nossa, mãe do céu, como eu sou burro. O nome dele é Victor. Então, o Victor, aqui todo triste, né? Porque ele cometeu um erro novamente de subestimar a ciência. A ciência foi muito mais forte do que ele. E é interessante esse momento que por um momento específico, ele vai jogar as cinzas da assistente dele aqui no laguinho. Não sei se é um espelho de engrenagem de alguma coisa, que eu não sei para o que é, esse negócio bizarro aqui. Mas tem um laguinho aqui, né? Tipo um moinho, não sei. Aí ele vai lançar as cinzas da assistente dele. Daí ele tem um momento de questionamento ali. Ele vai ou não cometer um suicídio. Só que esse suicídio é impedido por quem? Pelo Jayce, nosso melhor amigo. Jayce. Lembra que o Jayce ia se matar porque era um menino melancólico e revoltado lá no começo do anime? Porque roubaram minha pesquisa, impediram minha pesquisa, não tenho mais motivo para viver, vou pular do prédio. Aí aparece o Victor, vai falar, Alex, não. Aparece o Victor e fala, não, não se mata. Faça isso, só pesquisa legal. Agora é o contrário. Agora é o Victor que está quase se matando e aparece o Jayce, mas não fala nada, só fica ali, né? O Victor fala, quieto, vai. Aí, não, cometemos erros, fracassamos miseravelmente, estamos numa situação deplorável, mesmo a gente tendo nominado o Hextech e não conseguiu curar essa doença. E, por outro lado, o Victor também não conseguiu, além de curar a doença, não conseguiu ter avanços significativos no domínio da alquimia, do arcano, da mediana arcana. E o próprio Jayce está todo lascado porque ele não quer uma guerra. Ele não quer usar a tecnologia dele como tecnologia militar. Ele não quer um banho de sangue. Ele literalmente não quer. Ele sabe o que vai acontecer. E aí eles ficam com essa, né? De lambendo as feridas um dos outros, um do outro praticamente. A amizade deles é bonita. É um laço muito legal. Mesmo eles terem derrubado o Heimerdinger, o carinha lá, o baixinho barbudinho, e eles terem feito um monte de coisa junto, o Jayce é um político, um cientista político. E o Victor é puramente cientista. E ele não queria se meter nesse papo de guerra nem nada. O Jayce foi um pouco pra lá, um pouco pra cá, experimentou e tal, mas ele se arrependeu. Já o Victor se arrependeu por causa que a ciência dele fracassou miseravelmente e matou a amiga dele, a assistente dele. Não tinha nenhum afeto, ele não tinha nenhum afeto por ela, ele simplesmente assistente e tal. Mas ela tinha afeto por ele, né? Então tem esse esquema. E o arco do Silco junto a... a botar no lugar as pessoas que são subordinadas dele. Essa parte é foda. Essa parte é bem legal. Peixinho dourado chega aqui inquirindo as coisas com um isqueirinho dando uma de Ah, o mundo aqui do submundo, depois tirou o Vander e nós tínhamos esperança em você, mas agora ficou tudo estranho. Sua atitude, seu instinto, suas habilidades, que a gente confiou em você. Tá tudo errado, Silco. Tá tudo errado. A gente vai fazer o quê com você? Aí ele fez um acordo com o abraço direito, o braço esquerdo do Silco, né? Um acordo de quê? De tombar o poder e substituir o poder. Quem é o novo líder ou o novo poder seria o queixinho dourado, né? O queixinho dourado seria o novo líder. Só que... só que ele não contava com um discurso de vilão carismático do Silco. É um discurso muito bom. Ah, você é jovem, não lembra da subferia, não sei o que lá. Sabe qual é a coisa mais importante no subferia? Lealdade. Lealdade é a coisa mais importante no subferia. Aí eu me questiono como assim lealdade se essa moça que traiu o Vander. Eu fiquei assim, mas ela traiu o Vander, cara. Mas ela traiu o Vander, cara. Mas ela traiu o Vander, cara. Mas ele fica com aquele discursinho de lealdade, lealdade. Ele com o rabo entre as pernas aqui, o cagando as calças, o Silco. Meio na dúvida ainda será que vai ter lealdade? Será que não vai ter lealdade? E no fim das contas lealdade vence. E o queixinho dourado é decolado, degolado. Degolam o queixinho dourado. Quem degola ele? A espadinha da braça direito ou esquerdo do Silco. O Silco ficou com o olho esbugalhado aqui. Caramba, como eu morri. Foi legal essa cena. Foi legal. Mas aí ele, digamos, o inquisidor lá que tá tentando tombar o poder do Silco foi tirado pra escanteio. Que é o queixinho dourado. Queixinho dourado já era. E foi degoladinho. E ela aqui? E aí? Vai obedecer? Você vai trair mesmo? Você vai trair mesmo? Vai ficar na tua aí. Aí a braça esquerda dele saindo o cigarro pra ele. Cadê a Jinx? Cadê a Jinx? Cadê a Jinx? Sempre a mesma coisa. E aí tem essa marca aqui que eu não lembro ao certo o que significa. E tem o arco do... Esse encontro aqui. É uma carta de convite que o nosso colega Jace envia para o Silco. E essa cena é legal. Eles contemplando o horizonte. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Tem tempo. Ainda tem meia hora. Eles estão contemplando o horizonte. E aí o Jace e o Silco se encontram. Aí o Jace joga real na cara do Silco. Então, cara. Como é que a gente faz pra gente ter paz? Pergunta o Jace. Aí o Silco dá o esquema pra ele. Eu quero uma independência completa do Subferia. Quero ser uma cidade neutra. Neutra não. Independente. Quero poder, não sei o que lá. Quero um monte de coisa. Ele dá uma lista inteira de um monte de coisa absurda e extremamente insana que ninguém cederia em livre e espontânea sanidade pra ele. No caso, pro Silco. Ninguém cederia essas coisas pra ele. Aí ele dá a lista pro Jace. O Jace lê a lista. Ele lê a lista e fala Eu aceito. E ele fala Eu aceito. Sabe por quê? Porque eu não quero guerrear com você que senão eu vou ter que aniquilar o seu povo. Eu vi o que eu sou capaz de fazer. Você não tem a mínima chance. Você vai ser genocidado. Você vai ser Eu vou limpar o chão com a tua cara. É mais ou menos o que ele fala pro Silco. E é por isso que eu quero paz. Isso foi um pedido de paz fenomenal. Achei muito interessante. Porque o Jace chega e fala Olha Eu não tô pedindo paz porque eu tô na merda não. Eu tô pedindo paz porque eu não quero cometer atrocidade. Eu vou tentar fazer o seu pedido ser aceito pelo conselho. É mais ou menos o que o Jace promete pra ele. E essa é a moral da história. E é uma conversa muito interessante. Eu achei esse negócio dele bater de frente com o Silco e falar Cara Não dá nem pro cheiro, cara. Sim. Só que eu quero a cabeça da Jinx. Ele fala isso pro Silco Eu quero a cabeça da Jinx. Esse é um dos elementos que eu não abro mão. Se você vai ter sua cidade o seu poder o seu universo ali o seu controle completo sobre o tráfego o comércio entre outras coisas você é o dono da subferia. Tá? Beleza. É seu. Mas a Jinx é minha. Se você não der a Jinx eu não te dou a nação. Essa é a moeda. Isso é da hora. Porque além do nosso querido Jace ter amadurecido ele fala Não. Eu vou ter que fazer um laranja aí. Esse laranja é a pessoa que mais deu a cabeça pra gente. Roubou as coisas matou os policial tem que ter alguém aqui que vai ser sacrificado. E você sabe que o Silco gosta da Jinx. Pra cacete. Chega num ponto daí que ele fala Meu. Que puta que pariu. Eu queria tudo. Meu sonho tá na palma da minha mão. Vai ser conquistado. E a única coisa que eu tenho que fazer é abandonar a criança. abandonar a moça. Abandonar a minha filha pode ser assim. E aí volta o eco aqui pra pro canto dele pra cidadezinha dele levando junto o Heimerdinger e o Heimerdinger fala Nossa você construiu tudo isso aqui em um sopro de vida? Ele fala Mano ele tá no desespero cara. Tá no desespero você pode cara. Você faz coisas lógicas coisas incríveis. Heimerdinger fica tudo Nossa como isso é bem feito uma sociedade não sei o que lá e não sei o que lá e tem os gritinhos de tribo aldeia ego coletivo da sociedade dos rebeldes da subferia autoproclamados neutros ou sei lá anti-cilco anti-submundo anti-tráfico anti-domínio ditatorial lá e tal. Heimerdinger aprendendo novas possibilidades ele com 300 anos nas costas 300 anos nas costas finalmente virando gente né? Finalmente virando gente esse peão aqui é um peãozinho escroto que governou o país por décadas e não fez porra nenhuma com porra nenhuma bicho inútil do caramba e por outro lado tem novamente Silcozinho conversando com o Vander estátua Vander estátua o irmão dele né? E agora meu irmão o que eu faço? Agora eu te entendo irmão te entendo ele entendeu porque o Vander amoleceu o Vander amoleceu porque ela adotou duas pessoas ela adotou a Polder e a Vi quando ela tinha nome de Polder ainda né? antes de virar Jinx então ele adotou as duas meninas como filhas dele e por adotar as duas meninas ele foi a ruína a ruína do Vander é as filhas ele perdeu toda aquela pompa toda aquela potência de revolucionário ele virou um capacho um gerente ou um cara menor pode dizer assim que é o que o Silco odiava e agora o Silco no mesmo dilema porque ele tem a Jinx ele não abandona Jinx ele não pode abandonar a filha dele ele ama Jinx literalmente assim filha do Silco ele virou o Vander é isso que eu tô falando que conectou é a mesma premissa do Vander refeita junto ao Silco e o desfecho junto ao Silco eu gostei muito disso eu gostei muito desse plot desse roteiro achei muito interessante muito bem feito e muito bem consolidado assim me pegou de surpresa assim gostei mesmo eu não tinha sacado direito eu tinha percebido que ele tava muito vinculado a Jinx e tal foi bem construído o arco do Silco mas eu não tinha chegado nesse ponto assim nesse ponto de ter esse desfecho sabe esse desfecho do Jace usar a Jinx como moeda de troca e entender a ambição do Silco depois dele dar a carta de reivindicação e entender que ele vai ter que escolher e entender o que ele vai escolher e quando ele vai escolher e entender que ele vai escolher a Jinx é lindo é lindo demais é um arco bonito é um arco muito bonito enquanto isso também a Vi sanguinária porra louca vai acertar as contas com esses guardas aqui que são os guardas da cintila os guardas drogadão com a força bruta do Silco o mais forte do Silco é eles a Vi chega lá e mete porrada em todo mundo aí ela entra no bar com uma bandoleira uma pistoleira e busca um duelo com quem? com quem? com a braço esquerdo do nosso querido Silco é a moça traidora e ela fala todo mundo sai do bar todo mundo sai fora aí vira o duelo das duas essa luta é da hora essa luta é da hora tem uma trilha bacana também mas essa luta aqui todo mundo tem que ir fora incluindo os moça do Silco incluindo a galerinha aqui do mal todo mundo é expulso do local e chega a Vi os porretinhos com os soquetinhos com o material de tecnologia diversificada e sai pra um duelo com a jovem de braço esquerdo e essa briga é da hora essa briga é bonita e dá empate quase só não há empate por um detalhe é um detalhe interessante é a voz do Vander na orelha da Vi a briga até certo ponto tava meio equilibrado mesmo com os soquetes aqui ela tava meio que empatada com a braça esquerda ali do Silco só que daí chega num ponto onde ela dá uma uma fraquejada quando ela dá uma fraquejada a moça aí que é combatente desarma ela não apenas desarma mas usa essa espada aqui que é uma espada da hora é acoplada no braço e essa espada dá uma vantagem mais ou menos pra ela e é o ponto dá uma vantagem que quase mata a Vi na porrada e a Vi quase vai ao nocaute só que nessa hora que ela vai quase ao nocaute ela ouve a voz do Vander levanta a pirralha levanta a pirralha você tem que fazer as coisas ela tá sem braço aqui o braço direito já foi pro saco ele quebrou esse soquetes direito já era não tem mais o que fazer não foi danificado ao extremo pela braço esquerdo do Silco o braço direito foi danificado pela braço esquerda do Silco coisa ridícula enfim e aí o Vander dando motivação na mente dela vai lá levanta aí levanta aí você precisa resolver as coisas ela levanta ela levanta e vai fazer o que? dá uma de herói e aí é o desfecho da luta e o desfecho é da hora mano ela é um desfecho da hora ela com o braço só mas mesmo com o braço só ela usa uma onda de choque que a a braço esquerda do Silco ataca ataca ela com a espada ela repele com o braço que ela tem ali com digamos a manopla manopla de ela usa aqui no braço esquerdo também né sobra o braço esquerdo ela usa uma manopla essa manopla ela gera um efeito colateral joga a outra pra cima quando joga a outra pra cima ela se aproveita e ela se aproveita no melhor sentido da palavra ela arranca o combate deixa a outra fora de combate fora de combate mesmo rebentou com a braço esquerdo do Silco aqui mesmo ela vencendo e blá 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 jogando a outra nocaute completa derrota não foi uma vitória completa tragédias para Vi tragédias para Vi esse é o braço que já era infelizmente quebrou não é difícil arrumar não e por outro lado quando ela tá ali lamentando pela vitória barra potência dela e outras coisas lamentando a vida aparece ninguém mais ninguém menos do que a Jin que se dá uma nocauteadinha básica na Vi havia nocauteada é meio patético na verdade tipo assim nem percebeu que foi nocauteada só foi nocauteada sequestrada pela própria irmã bem chique e por tabela temos o Jace no conselho jogando a real olha não quero aniquilar a subferia e tem essas condições aqui para fazer um acordo de paz e um tratado de rendição e de devolver devolver a pedra que eles roubaram devolver a Jinx e tal mas em troca a gente vai dar liberdade para eles e autonomia e o conselho feito de uma galera que é os burguesinhos lazarentos nobre burguesinho pessoas do comércio pessoas da enfim pessoalzinho com costa quente os riquinhos de Piltover tá ligado os riquinhos de Piltover os riquinhos de Piltover ouve calmamente o Jace falar ele quer fazer um tratado de paz com esse tipo de acordo é um acordo assim surreal entendeu um acordo surreal independência da subferia que porra é essa entendeu e todo mundo fica macho e eu achei estranho porque já que todo mundo ficou tão macho assim isso é uma falha do anime tá uma falha mesmo do anime todo mundo ficou macho não sei o que lá e daí tiveram uma reunião o Jace argumentando e não sei o que lá vão votar pra ver se a gente deixa a independência deles ou não viram o que acontece quando a gente tem guerra um monte de gente morre é triste pra caramba não quero aniquilar eles blá 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 é injusto temos aqui o nosso querido Victor que é um membro da subferia talalá 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 vamos dar independência pros caras a única que apoia ele é a Mel é claro a Mel é namorada dele então tem interesses em comum e tal mas ele é um diplomata e tal e tal e tal e aí fica nessa treta aqui tretando a galera lá na cúpula dos congressistas enquanto isso acorda a bela adormecida amarrada sequestrada pela irmã nada morre para sempre diz a Jinx quer dizer que ela tá viva de novo né a Vi incluindo outras coisas aí a Jinx nesse ato da Jinx aqui na sua insanidade de excentricidade trocando ideia com a Vi falando do Vander falando que não abandonou ela falando que ela ficou presa que ela não pôde ir atrás da irmã e outras coisas e outras coisas e outras coisas então tem o embate das duas irmãs enquanto a Vi tá amarrada e a Jinx faz uma narrativa ali e tal elas tem toda uma esse arco de queimar essas valinhas valinhas tipo fogo de artifício enquanto vai queimando elas vão conversando e blá 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 meio que lavando roupa suja falando a verdade sendo sincera e é ainda somos irmãs ainda somos irmãs mas aí tem o desfecho da Jinx e a Jinx fala uma verdade interessante antes de ela acometer as insanidades dela ela apresenta pra Vi o Silco que ela sequestrou também ela sequestrou o próprio pai pode dizer assim que é o Silco né e aí tem a galera aqui como o carinha que ela matou sem querer os carinhas que ela matou que ela usa como lembrete que é o Vander né o cachimbo do Vander apresentando o Vander aí tem o óculos do carinha o Silco aqui amarrado que é o irmão do Vander o Vander aqui e o carinha aqui que é o Ladino lá que morreu também e a cadeira Jinx tem uma cadeira com o nome Jinx tem uma cadeira com o nome Polder quem sou eu? Jinx ou Polder Jinx ou Polder fica nesse debate e é Silco que é a Jinx ou Polder que é a Vi então a Polder é pra Vi e a Jinx é pro Silco entendeu? ele é o pai e ela é a irmã o pai e a irmã o pai e a irmã em quem a Jinx vai ficar? com quem ela vai ficar? qual lado que ela vai escolher? esse é o debate aqui ela conversando com a Vi e tal conversando entre aspas é monólogo em geral né sempre uma loucura insanidade e a Jinx traz um prato pra ela e ela pensa que tinha a cabeça da Caitlyn ali dentro aliás eu também pensei mas a Jinx chega e fala não sou tão louca assim poxa vida eu nunca sou louca não sou louca assim né brincando com a própria irmã né mas a Jinx tá mó legal nesse arco dela aqui ela abre assim não mato a Caitlyn não sou tão perturbado insana só a pedra pedra que você conhece que eu roubei lá aquele cristal lá ela traz de novo aí ela traz de volta a Caitlyn amarrada a Caitlyn claro é uma justiceira e ela quer que a Jinx morra porque a Jinx é inimiga claro que a V não quer a V não quer que a Jinx morra porque é irmã dela Holder no caso né então tem todo esse debate aí vou matar minha irmã não vou matar minha irmã mas ela tá amarrada dentro nela na treta não é com a V no momento aí o que vai acontecer o que vai acontecer aí que tá o X da questão e a Jinx toda insana toda triste melancólica confusa e ela pensa em atirar na cabeça da Caitlyn também pra abandonar a Caitlyn aí não atira nela mas a gente vai ficar junto fala V e tal tem uns esquemas assim e por outro lado o Silco ali também querendo que a Polder é a gente conversa aí queiram que a que a Jinx seja a Jinx que ela abandone a irmã que mate essa aqui Caitlyn que mate ela e tal fazendo aqueles debates fica numa tensão bem poderosa mesmo ela tira o negócio da boca do Silco como vocês viram e fica nesse dilema o que eu vou fazer da minha vida quem sou eu depois eu converso com vocês tem que receber no trabalho depois eu recebo do trabalho aí fica nesse dilema só que nem se ela quebra por tabela nessa brincadeira ela acaba quebrando um copo na mesa sem querer e a Caitlyn pega o vidro do copo e corta a corda ela se liberta através desse copo quebrado e aí meu filho aí meu filho negócio frita tem o rolo da mentira do Silco dele ter mentido que a vida estava morta tem o esquema do Silco querer convencer a Jinx de que por mais que ela ela ouviu sabe quando ele estava falando com o irmão dele lá na estátua do Vander a Jinx ouviu a Jinx estava lá porque foi naquele momento que ela sequestrou ele aliás mas ela estava lá ela estava ouvindo atrás da estátua ele na dúvida se ele escolheria o governo da cidade a liberdade da cidade da subferia ou se ele escolhia ela se ele ia abandonar a Jinx e ia entregá-la de mão beijada para Piltover como uma espécie de punição pelos crimes aquela criminosa para cacete aí tem esse detalhe só que claro os crimes dela são respaldados por ele pelo Silco que foi o cara que é mandante da porra toda então tem esse detalhe também aí fica nesse embate e aí Silco você vai querer a cidade ou você vai querer a Jinx? e aí Vi você vai querer a Caitlyn ou você vai querer a Jinx? ela fica nesse debate quem com quem esse é o esquema desse momento aqui e o Silco escolhe ela você é minha filha ele traiu a própria ideologia dele ele traiu completamente a si mesmo e a Caitlyn se liberta mira a arma para para a Jinx leva um pau da Jinx fenomenal mas também meio que ela hesitou um pouco por causa da Vi ela é irmã da Vi ela deu uma hesitada ela sabe que a Jinx é louca e não dá para confiar nela ela deu uma hesitada violenta só que nisso a Jinx larga a arma dela na mesa e isso é um problema depois que ela nocauteia a a Caitlyn que é um nocaute lindo aliás nocaute fenomenal aí tem o esquema o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer a Caitlyn quase lembrar uma coisa aqui ah lembrei lembrei ela deixou a arma na mesa né beleza tranquilo ok só que conforme ela nocauteia a Caitlyn ela pegou a metralhadora e ela se viu em uma situação onde enquanto ela delirava ali se matava ou não a Caitlyn se atirava ou não a Caitlyn não sei o que lá o Silco pega a arma que ela deixou na mesa porque ele se desamarra isso é legal e ela por instinto puro reflexo atira porque o Silco ia atirar na Vi na verdade ele atirou na Vi só que ele errou e ela atira pra defender a Vi no Silco e essa é um varado que ela dá no Silco o Silco ele é brutalmente perfurado pela Jinx e ele morre é um desfecho muito legal eu acho a finalização do arco do Silco muito boa uma cena muito legal tá que a Vi não pôde fazer nada tava amarrada mas ele não tava tão amarrado assim conseguiu pegar a arma da mesa e tal quase matou a Vi pegou na cadeira bem perto da cabeça dela e a Jinx por reflexo matou ele depois de ter desarmado a Caitlyn matou ele aí ele pega e olha pro olho dela enquanto ela põe a mão no rosto dele eu sou seu pai não sei o que lá você é perfeita foi um fim muito legal foi um arco muito bom do Silco um arco muito legal e o arco da Jinx também é ótimo o arco trágico dela é muito bom então essa construção de arco tirando um world building que eu acho meio bosta principalmente um world building mágico de Arcane porque a magia e a Arcane não é explicada em nada e a alquimia e o steampunk também é muito subestimado ou pouco utilizado em Arcane bota um pouquinho só pra terminar o resto é bem legal o resto é bem legal mesmo e a morte do Silco foi muito marcante mas isso a Jinx se percebe ela saca quem ela é e ela fala pra Vivi você ficou anos na cadeia você mudou agora você não é mais a Vi que eu conheço assim eu também não sou mais a Polder que você conhece eu não consigo mais ser a Polder eu mudei e ela assume a identidade de Jinx ela assume a identidade de insanidade dela nesse momento nesse momento nessa cena e essa cena é linda ela assume eu sou Jinx senta na cadeira eu sou a Jinx eu não sou a Polder mais e ela abandona a irmã literalmente abandona a irmã mesmo que a gente seja irmã mesmo que a gente se ame eu não sou mais a Polder eu não sou mais a Polder ou Powder não sei como é a pronúncia disso aí meu aí meu filho aí é triste negócio é triste aqui a Caitlyn nocauteada a Vi amarrada e ela pega aquela orbe lá do Arcane essa orbe que ela deixou na mesa ela devolveria não devolveria para a Poldover criminosa foi entre aspas abandonada pelo Circle por um momento mas ela não abandona de verdade e ela acaba abandonando a Vi aqui desfecho ela pega a ultimate dela é a arma dela eu não jogo LOL eu não jogo League of Legends eu não manjo dos poderes da Jinx nem nada eu não manjo das habilidades nem nada eu não jogo mas eu percebi que isso aqui é a ultimate dela que é o poder destrutivo mais alto que ela tem a arma mais poderosa que ela tem e essa ultimate dela é uma bazuca uma bazuca ou míssel é um míssel de Arcane é um míssel de energia arcana ela joga a pedra na engrenagem eu não sei se a pedra vai junto ou se ela fica no dispositivo de disparo eu não sei mas ela dispara um míssel contra a Piltover não tem nenhum tipo de teleguiado nem nada ela só dispara dispara contra o prédio do governo de Piltover e dispara mesmo a Caitlyn acordou tal libertou a Vi mas a Jinx já tinha puxado o gatilho e mano e aqui a congressista né a Mel ela tombou o anel dela né o anel de a família dela e votou de acordo com a Paz aí é estranho essa parte é estranha por quê? porque enquanto ela tá disparando aqui eles tão votando lá quem vai votar acordo da paz quem vai votar contra a paz quem vai ceder a independência da cidade baixa lá da periferia ou não e todo mundo de maneira unânime concorda em ceder a independência um acordo de paz com Thales todo mundo aceita a independência do Silco sendo governante lá e do conselheiro Thales né do conselheiro Thales apoio de paz acordo de paz então enquanto ela lança o ultimate dela que é esse bazuquinha míssel aqui a galera votando lá e é um voto unânime mesmo ah esse finalização de arco é legal lembra do episódio 3 onde a a Jinx faz bosta e rebenta com o cenário inteiro matando o Vander matando o Gregor e matando o outro os carinha lá do óculos carinha aladino e a Polder faz aquela cagada lazarenta e arrebenta com tudo sendo que eles estavam se salvando sozinhos tinha o Gregor já tinha arrebentado com a parede já tava quase fugindo já o Vander já tava solto também das amarras eles iam conseguir fugir tava tudo bem e daí a infeliz da Polder vai lá e arrebenta com tudo aconteceu a mesma coisa eles iam conseguir independência iam ter um governante iam ser desvinculados da opressão não sei porque que eles são oprimidos não sei porque eles são decadentes não sei porque a subferia é de subferia porque não dá pra entender a cenário geopolítico de Arkane não é bem explicitado o cenário geopolítico você não sabe porque a pobreza é pobre porque que tem drogas você não entende assim sabe que a cidade alta é a cidade alta se que a cidade baixa é a cidade baixa mas só isso que você sabe é só esse detalhe é que tá a braça esquerda arrebentada no canto dela mas sabe disso e tal comando o charutinho aqui e aí tem o eco também com Harmerdinger criando tecnologias engenharias e engenhocas na subferia mas de um modo ou de outro enquanto ele mostra que o congresso votando a independência da cidade baixa da subferia e sendo favorável a isso e mostra o cientista aquele esquema de fim de anime quando você começa a mostrar os personagens que participam do anime tá ligado? mostra o cara aqui mostra o cara ali mostra o cara lá é isso aí mas enquanto eles estão votando lá e tal e tal todo mundo sendo unanimemente favorável o que é extremamente estranho ser unanimemente favorável à independência da cidade baixa mas ok vai forçar a barra mas eu aceito é forçado é forçado essa parte mas aí tem a Meldrada vendo a pintura da fila dela e tal só mostra ela patando desfecho no arco e tal e o míssel da jovem Jinx galgando o cenário galgando o cenário é um ultimate de longo alcance e a Vi com o soquete agora e a Kathleen esse aqui é outro soquete largado no chão por algum motivo ele foi levado junto e a Mel a Mel conselheira todo mundo votando todo mundo dando a independência da cidade baixa e o Jace todo felizinho e como eu falei a Polder que fez bosta no episódio 3 que cagou tudo fez a mesma coisa cagou tudo de novo ela é o o ápice do azar ou mina aleatória o míssel dela voando lindamente pelos céus de Piltover em direção a ninguém mais ninguém menos que a costa da Mel ele adentra a janela do congresso eu não sei como é que ele vai explodir ali mas ele ia matar geral ele pegou na janela que tá de costas pra ela ia matar todos os congressistas se a arma for do nível que eu acho que ela é eu não sei como é a segunda temporada eu não sei como é que é o cânone eu não manjo nada de Arkane de Arkane de Legend of Legends League of Legends não manjo nada mas eu sei que esse desfecho de episódio é a maldita da Jinx fazendo bosta entendeu tava tudo dando certo e a Jinx faz bosta é que nem a Polder fez no episódio 3 tá tudo dando certo e a Polder faz bosta de novo com a pedra de é que ela faz bosta segundo o contexto porque o contexto é o Jayce criou uma tecnologia ela roubou a tecnologia ela usou tecnologia e fez merda aí ela o Jayce criou a tecnologia ela roubou a tecnologia ela usou a tecnologia e fez merda de novo a mesma coisa do terceiro episódio então tem um ciclo em Arkane que é um ciclo de arco de personagem que é ciclo da Jinx principalmente e o ciclo do Silco também que é um ciclo que é parecido com o irmão dele do Vander e uns círculos dramáticos de começo meio e fim que eu gostei eu gostei eu achei bem legal bem legal mesmo assim eu respeito respeito definição de de arco deles eu respeito de verdade sendo sincero eu respeito Arkane eu acho um anime com world building meio porco mas os arcos de personagem e os elementos internos como as tecnologias mesmo que não sejam vazias e só enfim circunstanciais são úteis são bem feitos são bem utilizadas e lógico os personagens tem personagens que eu gosto pra caramba o arco do Echo eu acho o máximo o arco do Silco é fenomenal o arco da Jinx é ótimo e a Vi tem um arco mais ou menos mas é legal também a própria Caitlyn eu gosto dela em geral mas o arco dele é meio torto mas vai também o Victor tem um arco fenomenal o chefe de polícia também tem um arco muito bom só que infelizmente ele tem pouca presença de tela o Heimerdinger tem uma potência que não foi utilizada poderia ter sido a Mel fica interessante no fim a da mãe dela também da Medrarda Medrarda acho e a Medrarda tem um arco de dois episódios interessantes também então Arkane tem arcos de personagens interessantes é uma história bem feita no sentido de dramaticidade não de Sky-Fi pesadão ou de no caso steampunk pesadão isso não cola com o Arkane então eu não diria que o Arkane é bonitão lindo perfeito eu diria que é um bom anime é um bom anime mas também não vou pagar pau porque o negócio não funciona tão bem assim talvez a segunda temporada corrija algumas coisas a esperança talvez talvez o próprio plot o negócio do jogo a lore do jogo corrija isso que o anime não corrige o anime tem uma ênfase claro que os fãs querem a ênfase se foi feito para fã o fã não quer certos detalhes quer outros detalhes as lutas são ótimas a animação funciona eu não gosto tanto de algumas coisas mas funciona a tradicionada é bonita os arcos são bons é um baita anime ainda não é meu anime preferido não chega perto de Avatar não chega nem perto de Avatar eu adoro Avatar o Avatar não é o filme o anime o anime da Nickelodeon eu adorei mais entre linhas pontilhadas do que a Arkane eu acho entre linhas pontilhadas melhor que a Arkane anime tem um monte de anime que eu gosto pra caramba preferido uma lista enorme mas é um anime que eu respeito tá Arkane é uma obra que eu respeito e eu respeito o LOL também apesar de não jogar respeito eu não sou jogador e fico ansioso pela segunda temporada beleza então é isso na segunda metade da aula é o vídeo eu vou gravar a tela e passar o episódio inteiro pra vocês nos esquemas que eu sempre faço beleza só acertar as coisas aqui mexer os pauzinhos aqui não dá mexer ainda então é isso pessoas brigadão até a próxima a próxima aula não tem anime eu vou ver o que eu faço não sei ainda vou descobrir o que eu faço na próxima aula só e eu não vou pegar nenhum anime novo talvez eu pegue um anime curto só pra debater alguma coisa mas acho que não ou só fazer enrolation básico mesmo beleza eu vou encher a língua são mais duas aulas esse semestre se eu não me engano beleza então é isso aí olá galera até daqui a pouquinho pra eu trazer de volta a gravação da tela mas é isso aí falou usei e pessoal do BS YouTube obrigado pela presença perdão por não ter dado muita ênfase em momentos específicos ficar narrando anime inteiro minhas críticas de ver o anime narrar anime são repulsivas eu também não gosto não é meu estilo de fazer crítica na verdade mas é o que eu tô fazendo pra hoje perdão por isso perdão mesmo derrota mas maus aí mesmo galera perdão mesmo espero que não tenha sido muito tedioso pra quem teve coragem de ver isso mas se foi foi mal foi mal mesmo então é isso aí vou finalizar aqui caso a matéria obrigado aí pessoas até mais vou cancelar pra vocês aqui falou eu não sei eu não sei Obrigado.